Ao todo, foram 60 quilos de entorpecentes somente na manhã do último domingo, dia 19. Mais de 50 quilos de droga tipo skunk e oxi foram apreendidos em uma balsa que saiu do Amazonas com destino a Belém. A base integrada faz parte de uma das estratégias de segurança pública para coibir crimes na região do Marajó, com viés principal no tráfico de drogas, comum nessa região. A apreensão foi realizada em mais uma ronda pelos rios, no entorno da base integrada. Equipes de policiais realizaram a apreensão de aproximadamente 50 quilos de entorpecentes tipo skunk e de oxi, que estavam transportados em um caminhão embarcado na balsa Geovana, com destino a capital paraense. Durante a abordagem, os policiais, com o apoio do cão farejador, identificaram entre as cargas do veículo um baú onde as drogas estavam armazenadas em diversos pacotes. A droga foi levada para a base fluvial de Antônio Lemos para os procedimentos necessários. As ações integradas continuam sendo realizadas a fim de coibir todos os tipos de crimes que possam ocorrer na região.